Muito pelo esporte, pela cultura, por a gente né, aí ele faleceu domingo, aí eu queria prestar uma homenagem a ele, aqui da galera aqui, um momento de silêncio, fazer uma oração aqui, pelo menos nesse momento a gente dedicar a ele né, porque ele é um cara, não é para ser esquecido aqui em Panelianal, tipo no esporte, na cultura, eu vivi muito tempo com ele, praticamente eu fui criado junto com ele, que um menino aqui sabe, teve presente também, várias coisas que eu aprendi, banda, futebol, muito graças a ele, então eu quero reunir vocês aqui para poder a gente fazer uma oração e também dar oportunidade a quem viveu com ele, conviveu com ele, de falar sobre a pessoa dele, que foi um cara a ideia de um verso. Não, é só para ter assim uma ideia de que o Fred Munga, ele foi aquele ex-alte de muitas coisas aqui né, que tem um grupo mesmo aqui com esse grupo aqui, não é para a gente estar pesando aqui hoje nada, mas ele, juntamente com os atletas, o meu e o meu e o outro, na época nós éramos atletas do Itamuna, isso antes, o moleque que entendeu, a gente fez com a Liliberto ali, naquele grupo, a gente saiu da quilombo, era ele quem trazia a decada para o meio, era ele um cara velho, então, aproveitando aqui, eu quero dizer que Edmundo, Edmundo, ele para São João do Panelinho, para o distrito de São João do Panelinho, ele foi uma grande pessoa, então, ele viveu uma situação delicada aqui, quando a gente chegou, ele chegou a adoecer, e ele saiu daqui, numa situação delicada, para tentar sobreviver, para tentar viver, mas chegou o momento que Jesus disse agora, que Jesus disse que não teve outra situação. Está entendendo? E aqui a Bíblia nos relatam em João 11, 25, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, crees tu isso? Nós somos filhos, somos pais, somos tios, somos todos, mas Edmundo foi que tirou muito essa situação difícil, e tentou sair também. Quero relatar um provérbio que, em vida, Edmundo falava, que fale mal, que fale bem, mas que fale de mim. Isso Edmundo sempre falava, e eu sempre ouvi ele falar isso. Nino, vamos, aquele que não é visto, não é lembrado. Eu relatei aqui também, o reino dos céus é tomado por esforço, e você está fazendo a sua parte, e todos vocês que estão prestando essa homenagem a ele. Porque, hoje, estamos aqui juntos para prestarmos nossa última homenagem a uma pessoa que aqui em Tandeminha esteve sempre presente nessas áreas, esportes, eventos e todas as culturas. festividades juninas, como eu participei também, de quadrilhas, quer dizer, incentivadas por eles, que hoje nós não temos uma pessoa para incentivar a junina. Carnaval, ele lutou para ter aquele bloco, fazer ruas e tudo, ele lutou. Hoje você viu que esse ano não teve, porque ele não estava presente. Música 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 Música